e fala galera beleza também para mais um vídeo do canal dessa vez gente é trazendo para vocês um vídeo tutorial que tem tempo que a gente não traz aqui no canal a gente vai estar tentando voltar com tudo nesses vídeos beleza e hoje a gente vai estar trazendo aí como baixar e instalar a gcam na câmera do google e versão 8.1 px mod é a última versão dos aparelhos da pixel né que são da google a versão em mais melhoradinha mais trabalhada e com certeza com ótima qualidade nas suas imagens beleza lembrando galera a gente vai testando aqui no redmi note 9s é eu acredito que funcione de boa no redmi note 8 redmi note 8 pro acredito que também funciona apesar dele ser media tech mas vale a pena você testar aí dá um feedback pra gente no sobre o seu aparelho qual você testou se pegou se não pegou a gente vai tentar trazer outras versões aí também beleza às vezes uma versão mais antiga dê certo para o seu aparelho fica mais estável porque tem versões que fecha o aplicativo dependendo a função que você for utilizar beleza é então sem mais delongas beleza bora lá vamos começar aqui o processo de instalação do mesmo é eu vou deixar ele linkado para download para vocês pelo google drive se conseguiu fazer o piloto para outra plataforma eu vou estar deixando o link também na descrição para vocês beleza então tá aqui ó câmera px base vamos instalar ele aqui vou aguardar mais um pouco e galera beleza caso vocês tenham sugestões de tutoriais ou dúvidas a respeito do redmi note 9s e outros aparelhos aí outros tipos de vídeos tutoriais também só tá deixando nos comentários para a gente beleza até que versão 8.1 o analisador de aplicativos aqui da charme já liberou ele para a gente acessar então bora tá abrindo ele aqui as permissões né de permitir que o app câmera px de fotos gravitas permite a questão de localização permite é liberar aquele acesso fotos e mídia do dispositivo permite também aqui áudio para gravação permite beleza depois que a gente deu as permissões aqui a gente já vai abrir nossa nossa câmera aqui se não me engano essa câmera que já é a wide aqui já tem a 1x ou 2x se não me engano acho que essa aqui é a macro se não me engano né ela deu um pouquinho de zoom é a macro deixa eu ver aqui tem um modo retrato modo noturno tem ela tem um modo noturno automático ou seja chegou o ambiente noturno automaticamente esse ícone aqui da lua zinha vai estar aparecendo no obturador do seu aparelho ou seja ele com essa câmera tá mais inteligente ela consegue identificar os cenários noturnos para fotos melhores com ou sem flash beleza a gente vai navegando aqui pro lado câmera 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 normal câmera de vídeo né aqui se eu não sei se é wide não não sei se é wide não mas aqui em maior a gente tem outras outras opções modo panorama foto spreading não o inglês tá tá legal mas desde lá modos links né aquele modo lá que o google faz a leitura do objeto que você tá tirando foto beleza deixa eu ver mais o que que eu posso tá mostrando pra vocês aqui e aqui em cima que vão voltar aqui e aqui em cima a gente tem outras opções a gente quer deixar o frete automático ou desligado esse google a wb não sei qual a finalidade mas uma coisa vai melhorar sua foto aqui identificador de face né aqui é o time no tempo aqui no redtron se a gente quer totalmente expandido a tela toda ou só nesse quadrante aqui beleza galera então é isso em mais delongos aqui a gente vai estar encerrando esse vídeo aí qualquer dúvida que você tiver se não tá conseguindo instalar o aplicativo deixa pra gente aí nos comentários beleza sugestão é uma vaga que você traz um vídeo de tal aplicativo pro xiaomi ou se essa gcam não pegar a gente vai trazer uma outra gcam que eu tenho se não me engano a 6.1 ou a 7.2 alguma coisa assim beleza então é isso aí galera fiquem com deus e até o próximo vídeo fui tchau 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 tchau